A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike, seu amigo Peck, diversão é aqui, chumeleve, cê canta ruim em JV Mike, Mike, cheguei, 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 tô com tudo pronto, tá tudo funcionando já moço? Moço, tá tudo funcionando moço, finalmente esse portal aqui vai poder ir pro futuro moço Nossa galera, vai ser muito eco, a gente não explicou direito, mas o Mike conseguiu atualizar o portal dele e dessa vez a gente pode viajar todo pro passado ou pro futuro Uma coisa que a gente não podia fazer desde o começo da série chumeleve, né moço? Não só o Mike, eu ajudei também, eu ajudei também Tá bom, o outro ajudou também, hein? É, um pouquinho Enfim moço, qual lugar que seria legal pra gente ir pro futuro, ou pro passado, né? Eu acho que o futuro é mais legal, só que eu não sei muito bem qual O lugar do futuro, assim Tipo uma ideia E se a gente vier pra chumeleve daqui a 10 anos? É uma boa ideia, hein? É uma boa ideia É uma boa ideia, e eu já tô aí, já programou aqui já Já Nós já sabemos essa ideia já, moço E vamos lá? Vamos, mas peraí, o Gutin é melhor não contar pra ele sobre esse portal, né? Senão ele pode utilizar e ir e mexer com essa coisa de futuro, passado, é muito complexa E é perigoso também Se a gente mexer com uma coisinha no passado ou no futuro, pode causar uma bagunça no presente, né moço? Sim, e é muito complicado, então não fala pro Gutin, enfim, vamos nessa? Vamos nessa, pode ir Vai, 3, 2, 1 e vai Bora Chegamos, funcionou? Caraca, acho que sim Que da hora, galera, tão aqui na Shimmer Revis 10 anos depois Mas ela tá muito igual, ela não mudou tanto, achei que ia estar diferente, não sei É, o contato do grama quebrou, eu acho Quebrou, meu irmão se mata aqui, rapaz, hein Não, mas peraí Alguma coisa diferente, Mike Parece que a casa do Gutin Vai, passou 10 anos, velho Não, calma aí, JV, não passou só 10 anos, aconteceu alguma coisa Com todo do grama quebrou, eu já falei Não, não, não é guardador de grama, não Eu acho que... O juventude sumiu, tô zoando Por que a casa do Gutin tá destruída, velho? Tem golpeira aqui A casa do Gutin tá totalmente diferente, JV, ela não é assim Peraí, tem como subir na água pra ter um acesso aqui em cima, Mike, calma aí Fala aqui, dá pra subir aqui O que? Mike, tá quebrada mesmo, a casa do Gutin tá abandonada, destruída, explodida, eu não sei Mas aconteceu alguma coisa, moço Mas é que o X-M-Labs tá assim também, Pek? Não sei, tem que ir lá dar uma olhada, JV, cadê você? Cadê você, cadê você? Cadê você, cadê você? Ok, vem cá, vamos todo mundo se reunir aqui na entrada Mike, aconteceu alguma coisa muito, né, moço? Eu acho que deu algum problema no portal, Mike A gente foi pra outra dimensão, uma dimensão paralela Alguma coisa, moço, a X-M-Labs não é assim, Mike Ela não deveria ser assim, moço Ela não é assim não, é esses colmelhos gigantes aqui Relaxa Ela tá abandonada Ela tá vindo ali Ela a gente pode ter morrido, só isso Não, 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 calma, calma, calma A X-M-Labs inteira tá abandonada, Mike Ela tá destruída O que aconteceu? Caraca, galera Eu acho que foi uma miniguerra Não, 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 foi outra coisa O que aconteceu com a X-M-Labs, a gente... Mike, peraí, você configurou o portal certo, Mike, você tem certeza? Sim, 10 anos do futuro, Pek Mas 10 anos do futuro significa que a X-M-Labs deixou de existir, moço? Em 10 anos? Só 10 anos? Peraí, Mike, tu botou 10 anos, tu colocou em um zero Em 10 anos? Sim, 10 Eu coloquei mais um zero Ah não, você não fez isso não Mas eu tinha colocado 10 já Eu coloquei mais... JV, por que você colocaria mais um zero? Porque pra mim, Mike, tem colocado um, eu te combinei, Max, bota um, bota um zero A Mike falou, sim, sim, sim Quem combina um negócio desse? Ah, eu botei mais um zero Sim, galera, o JV é louco, hein Olha aqui, moço Se eu coloquei mais um zero, então foi quanto tempo? 100 anos? Parabéns, gênero da matemática, foi 100 anos Caraca, peguei coloquei Opa, galera, vem cá, vem cá, JV, Mike, vem cá, vem cá O que foi, o que foi? Sangue Pois é, tem sangue indo pra cá Ó, seguinte, a gente tem que tentar descobrir pra ver o que aconteceu com a Shumelabs nesses 10 ou 100 anos que se passaram desde a última vez que a gente teve contato com a Shumelabs Porque, bom, quando a gente saiu tava tudo normal, porém agora ela tá totalmente abandonada, destruída, despejada Tem mais sangue aqui, moço Tem mais sangue aqui, Peck Aqui também tem Peraí, Peck, tem um cara ali Tem um cara aqui Ué, é um véi Moço, moço, tudo bem? Oi Mike, ele falou aqui, o que vocês tão fazendo aqui? Essa casa é minha, é um mendigo, Mike Como assim essa casa é dele? Como assim essa casa é nossa? Isso aqui é Shumelabs é nossa Pega o machado, vou descer o pó nesse mendigo aí, Mike Calma aí, calma aí, segura a ponta aí Segura a ponta aí, ele falou aqui ó Sua, ó, minha resposta Sua casa, nós somos donos desse local Ele mandou o seguinte, ó Donos desse local, impossível Os donos dessa fábrica morreram há muito tempo Peraí Eu não morri não Eu tô vivo Eu tô vivo aqui agora Eu não sou dono de saque não, né, galera Ainda bem, ainda bem que eu tô vivo, né Mike, como nome é o JP, dono do lugar agora? Nome é o JP, pronto, morreu junto Não, 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 não Eu vou perguntar pra ele que ano que a gente tá Estamos em 2115 Aí, acertei Pelo menos isso, né? 100 anos 100 anos, né? 100 anos, a gente colocou 100 anos ao invés de 10 Parabéns Peraí Eu vou perguntar pro cara aqui Assim ó, essa fábrica era nossa Ele falou assim ó De qualquer maneira Exploram o local se quiserem Essa nem é minha casa mesmo Este local está abandonado há muito tempo Os donos dessa fábrica brigaram E com isso destruíram o local inteiro Pelo menos é confortável Mike, 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 pretenção Então a gente brigou, hein? A gente é o dono, hein? E a gente brigou E a gente destruiu a fábrica com isso Peraí, tem uma pergunta aqui ó Donos brigaram? Explique mais Ele vai explicar aqui ó Eu não sei Ele diz o seguinte ó Eu não sei, não conheço a história inteira Só sei que os donos morreram E... Quer saber? Pare de encher o meu saco Só quero dormir Pega a espada Mike Peguei a espada Mike Peguei a espada Mike Não, eu peguei a espada aqui já Fih Peraí, vamos pensar Ó, o seguinte ó O que ele disse pra gente? A gente está em 2115 Então o Jotl estava certo A gente botou 100 anos E ele falou que os donos da fábrica morreram há muito tempo O que faz sentido Passou 100 anos e a gente morreu, né? Mas a gente morreu Tá, ele não disse que a gente morreu de velhice, né? É, então Porque a gente brigou Por que você matou esse? Por que você matou, Mike? Ou será que eu matei você? Mas aí que tá Será que eu te matei? Eu que te matei, certeza O Jotl, ele morre de velhice Jotl, quem que você está ganhando PVP ou Mike? Só para de ferrar minha É de pedra Então eu sei que me matou É, mas pra que fizer menos comigo Você pede, Pek Ih, eu também Mas enfim Despeito, galera Eu não seria capaz de matar o Mike, não Eu acho que nem o Mike seria capaz de matar Mas enfim, pelo que ele tá falando, Mike Pelo que ele tá falando, Mike Em um futuro, moço No futuro, a gente vai acabar brigando E a gente vai acabar destruindo a fábrica inteira, Mike Eu acho que não leves por causa de uma briga Peraí, mas e o Gutin? Morte de velhice? Não sei Tem um Jotl não, hein? Acho o Gutin não, hein? Acho o Gutin que não morre de velhice Ele é muito poderoso Vamos entrar na fábrica Que provavelmente a gente vai ter mais respostas Para essas perguntas, né? Peraí, valeu, véi Peraí Peraí Caraca, mas como a gente vai entrar agora? Eu não consigo passar do outro lado, ó Eu não consigo A gente não dá pra passarmos A gente vai ter que dar a volta Eu tinha uma ideia Se a gente... Puxa o que aparece aqui Se a gente passar pra parte da botânica Do Chumeléves, lá onde tem as plantas lá Se não me engano É muito próximo a cozinhamos Tem certeza? Mas teria que ter um buraco no chão Então, vamos lá ver, né? Pelo que não tem mais lado no chão Olha aqui, ó Olha aqui atrás dele, ó Você falou que não tinha nada, fi? Ele tem mais espadas, tá vendo? Ele tem espadas, tem cuidado, hein? Ele tem que ser poderoso, hein? Ó, vamos lá na botânica Na parte da botânica Das plantas do Chumeléves E vê o que a gente encontra lá Ok, ó Seguinte, muito confusa essa história, galera Não tô entendendo O Chumeléves realmente Persiste um cortador de grama 100 anos se passaram, Mike É muita coisa que tá na minha cabeça, pô O que aconteceu? A gente brigou? Por qual motivo a gente brigou? Por que o motivo da gente ter brigado Levou a destruição do Chumeléves, moço? Não faz sentido A gente não brigaria por causa disso Ou por uma coisa dessas Verdade, hein? Mas a gente tem que descobrir, moço Nós vamos entrar no Chumeléves E reunir o máximo de prova que a gente conseguir Pra tirar de vez essas dúvidas Até o navio tá quebrado Caraca, até o navio tá quebrado mesmo, hein? Que briga foi essa, hein? Vocês saírem quebrando tudo Eu não sei, não fui eu Não fui eu Eu não faria um negócio desse Nem o Mike, você faria? Ah, eu faria A gente não tem poder disso Pra destruir o Chumeléves desse ponto, né? Não Mike, onde é a entrada? Olha que bem Tem um buraco aqui, ó Ó Pula, Mike Vai lá, dá uma olhada Ai, caraca Galera Entramos Caraca É, parece ser seguro Vem cá Nossa Caraca Caraca Tá totalmente destruído A cozinha inteira Nossa, moço Então aqui tá muito mais destruído que lá fora Né? E a destruição, Mike Mike, realmente Tem uma coisa, moço Presta atenção, gente, vai ver, Mike Ó, não sei se vocês acham que também faz sentido Além das marcas de sangue Vocês perceberam que a vegetação tomou conta das Chumeléves? Ou seja A guerra A briga, menino, Mike Não aconteceu há 10 anos atrás É até acontecido há muito tempo Porque a vegetação tomou conta da Chumeléves inteira Ah, que com certeza são mais de 100 anos, hein, Pé Caraca, hein, ô Não, não mais 100 anos, não Exatamente 100 anos Mas a gente deve ter brigado por 80, 70 anos atrás, entendeu? É verdade Não, mas Se o mendigo sabe daquela história, então ele não teria nascido 100 anos atrás Hum, JV tem um ponto, hein Ou talvez ele conheça a história por simplesmente ter morado ali e fazer esse tipo, fez o dever de casa, vamos falar assim, sabe? Olha aqui Nossa Olha aqui Nossa Então tá muito velho as Chumeléves Totalmente, né? Olha isso, galera Nossa, olha as vinhas aqui, o mato, não tem mais nada Pera aí, Mike, é o seguinte A gente tem que descobrir alguma coisa A gente tem um sistema de dados da Chumeléves A gente conhece a fábrica A gente pode encontrar algum lugar que talvez tenha respostas para as perguntas de o que aconteceu aqui Mas será que não foi o sistema de portal que destruiu tudo, não, moço? Porque aquele negócio é muito perigoso Não, Mike, a gente brigou O cara falou que a gente brigou, ó Tá fechado a sessão dos quartos Nem vamos tentar entrar Hum, ali é... Aqui é pelo local onde a gente teria que entrar, que é a entrada principal O elevador O elevador deve estar quebrado, Mike Eu acho que não deve estar funcionando, moço Deixa eu ver aqui Nossa, ele nem tá quebrado mesmo, hein? Nem dá pra entrar, hein? Ah, melhor nem entrar Tão cuidado aqui, já tá vendo? Bom, ó O que a gente pode fazer é entrar no buraco que a gente pulava normalmente Só que a gente tem que tomar cuidado Na verdade, a gente não precisa tomar cuidado, não Tá com água ainda Vou descer por aqui, ó, pelo canto Galera Eu vou descer por aqui mesmo Já tá vendo? Fica aí no meio, fica aí no meio Nossa, é tão diferente ver a Chumeléves Ela, tipo, totalmente destruída É, é um outro ar, é um outro ambiente Porém, num local que a gente conhece tão... tão bem Olha aqui, moço Tem até uma árvore aqui dentro Caramba, aqui no meio Como que a árvore conheceu aqui? Espera aí Eu não sei A vegetação que tem aqui, tipo aquele jardinzinho expandiu, olha Verdade, hein? Tem até um lago aqui, ó Deixa eu ver alguma teoria? Você tem alguma teoria? Hã? O quê? Alguma teoria de o que aconteceu aqui? Não sei O Guti saiu quebrando tudo Não faz sentido Espera aí Se o Guti não morre de beleza, ele tá por aqui ainda Verdade, hein, Peck Você é que tá na sala de portais? A não ser que ele fugiu com alguém e foi embora Mas difícil Se a gente morreu há muito tempo O Guti teria ido embora Não teria ficado aqui É, ainda mais O Guti foi muito interessante Ah, mas sabe aquele... Eu não tô dizendo que o Guti é um cachorro Mas o cachorro, quando o dono morre, o cachorro ainda fica Sabe aquela história? Ah, sei lá Ah, não entra na minha cabeça isso não Provavelmente se a gente morreu é o Mike e o Guti deve ter morrido junto O Guti na primeira morte já foi embora Eu acho que sim, é Um morreu e ele falou assim É, vou embora daqui, tchau Vamo embora Vamo continuar então, moço Seguinte Tem alguma teoria de que pode ter acontecido com o Guti? Eu acho que ele morreu junto com a gente, hein Se a gente morreu Ou o Digo tá mentindo pra gente e tudo que a gente tá falando é tipo, irreal e... É, ou a desculpa é pra ele se namorar aqui Ou ele passou uma semana fora e quebraram tudo aqui Olha a sessão aqui, moço Sessão B Ela tá obstruída, né Não tem como a gente entrar Só tem a sessão de portais que ainda funciona Mike? Peck? Eu? Pra outra vez que você... Eu não morri Mike, você tá segurando o papel, Mike, você tá segurando o papel O que tá falando esse papel? Pega o papel Mike, a gente morreu Encontrei um livro aqui no meu bolso, moço O que? Lê Eu tô com medo de ler Eu não quero ler Últimos relatos Eu não quero ler, eu não quero ler Lê, Mike Você tem que ler, você tem que ler Você tem que ler A gente foi morto pelo próprio Gutin E aqui tá o nosso corpo, Mike Há muito tempo aqui Ainda morto E o Gutin é um... Ele é um dos donos da fábrica também, né? Sim, ele faz parte do grupo de donos Ah, moço, sabe o que a gente pode fazer? Tive uma ideia Vamos na sala de informação do Team Labs E meio que investigar os últimos relatos lá Mas o nosso corpo, Mike, não tá tão apodrecido assim Ou seja, obviamente o Minecraft funciona de uma forma diferente no caso Na hora de, enfim, de decomposição de um corpo Mas assim, não é tão antigo isso, moço Verdade, hein? Aconteceu alguma coisa Caraca, Peck, você é feio, hein? É feio mesmo, Peck É muito, você é feio Caraca, vamos subir lá pra passar as informações, moço É, não passa o perfume de comer não, né? Vamos embora, hein? E também tem que ter uma segurança, moço A gente pode ir lá também Na sala de segurança? Sim Pode ter uma câmera lá, alguma coisa assim É Mas sistema de câmeras... Ah, mas sinceramente, você queria ser a vegetação aí no todo o Team Labs Você acha que o sistema de câmeras vai tá funcionando? É, é verdade, hein? Caraca Ah, mas será que tem algum HD pendrive perdido lá? Ah, eu acho difícil até ver O único que a gente pode fazer Ó, a sala dos núcleos tá totalmente Obstruída, não tem como a gente entrar Vocês querem então entrar na sala de segurança? É, vou na sala... Ai, caraca Alguém bateu Eu tô na sala de... Onde cês tão? Ah, cês querem ir na sala de... Na reunião ou da de segurança, Mike? De... Vamos na de reunião Na reunião? Ok Lá desde algum relato, sei lá, algum papel É, normalmente na reunião a gente guardava todas as informações importantes Vamos lá, Mike Tem alguma informação sobre mim lá? Caraca Talvez o JTV, eu acho que não Eu não sou importante? Olha aqui, moço Não... Não vai dizer é, JTV Mas eu não sei se na chuva eles terem alguma informação sua Vê os baús, JTV Tem alguma coisa, Mike? Não Tá vazia a sala de reuniões Destruída e abandonada Mas sem nada Peraí, Pek Peraí, Pek Tem um botão secreto aqui no livro Caraca, nem... Tá vendo, JTV? Tô vendo Aperta, Pek Ih, é bão Ué Gutim? E aí, pessoal, bão? O que tê tá falando aqui? Peraí, 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 peraí Não tô vendo, não tô vendo Peraí, peraí, não tô vendo E aí, pessoal, bão? Que que é isso, Gutim? O Gutim! Sai daí, Gutim! O que tê tá falando aqui? O que tê tá falando aqui? O que tê tá falando aqui? Peraí, Gutim, vem pra cá Abre a porta aí, abre a porta aí Gutim, vem pra cá O que tá acontecendo, Gutim? Ué, pessoal, cê sumiu aí? O que aconteceu? Sumiu por quanto tempo, Gutim? Ah, uns 100 anos, hein? E eu tô vendo o que tá acontecendo aqui? Não, deixa eu ver Fica aqui, só tô vendo Volta aqui O que é isso, amor? Gutim, peraí, explica pra gente Gutim, cê viu que tem um mendigo morando O que é isso? Explica tudo E por que cê traiu a gente, Gutim? Tá escrito nesse papel aqui, ó Hum, a base de começar desde o início Explica pra vocês o que aconteceu Uma vez, a gente saiu com o portal, sabe? Aí cê esqueceram o portal aberto E cê sabe quem entrou aqui dentro? Quem? Meu irmão, o Nitug Droga Consigo, tio, o Nitug entrou aqui dentro? Mas sim, é meu irmão do mal, hein? Ai, Gutim, que que tem a ver isso? Gutim, que que tem a ver o Nitug com você? A gente deve ser traído Cês pensaram que o Nitug era eu? E ele fez a cabeça 6 E ele explodiu O núcleo das mulheres E todo mundo morreu Menos eu, né? Por que você ficou escondido aqui atrás? Mas tinha um velho lá fora, hein? Vem dentro, hein? O mendigo, Gutim Ele não é um velho malvado, enfim O Jorjão comeu tanto que até explodiu Gutim Puts, o Jorjão morreu assim? Explodiu só Bom Enfim, cada um tem um fim que faz sentido, né? Mas Gutim, eu tenho uma dúvida A gente veio do passado Gutim, Gutim, o JV, o JV, tá bem? Hum, rapaz, o JV Perdoa, o JV morreu também Eu morro de que, Gutim? Hum, sua coxa quer ser um monte de explodido Eu morro Ei, rapaz, mas... A gente não pode rir disso A gente tem que descobrir como Que a gente vai fazer para as mulheres não serem destruídas Verdade, Gutim Ó, é o seguinte Eu e o Mike e o JV A gente fez um portal E o portal... A gente não contou para você Provavelmente você nem sabe disso Mas a gente conseguiu fazer uma maneira De que os portais interdimensionais O Mike conseguiu Fazer uma maneira deles viajar pelo tempo e espaço Ou seja, a gente pode ir para o passado Para o futuro Enfim, a gente decide agora E a gente veio para o filmelabs 10 anos no futuro Só que a gente teve um erro de digitação pequeno E a gente veio para 100 Mas a gente pode voltar no passado e consternar tudo isso Hum... Sabe o que você pode fazer? Hum... Um detector de Gutim falso Como assim? Um detector de Gutim falso? Ué, se meu irmão vim? Detecta ele e você expande ele Hum, uma boa ideia É uma boa ideia mesmo, hein? Então, peraí A gente passa a hidratante O que a gente faz? Hum... Você vai ter que ir fazer meio que um alarme Para evitar quando eu passar no negócio Hum... Não, faz sentido também Pera, o JV? Peraí O que que eu entendi disso? O irmão do Gutim, o Nitug, do mal Convenceu a gente E ele meio que fez de alguma forma Ele explodiu o núcleo das filmelabs E meio que... A gente morreu, moço Sim... E aí a Chameleza ficou abandonado por muito tempo E o Gutim escondeu ali O JV morreu O JV morreu O JV morreu O JV morreu também 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 tá bem explicado né tá bem explicado mesmo cadê o Nitug, mas ele foi embora aqui né foi dominar o mundo como se o Nitug foi dominar o mundo? ué dominar o mundo ai caraca então isso é grande mas a gente precisa voltar agora galera pelo portal e com isso a gente tem que resolver toda a situação dos stream levels colocando um sistema que impeça que o Nitug e pra quem não conhece o Nitug galera é o irmão do mal do Gutin até que vocês forem ver Gutin de trás pra frente é Nitug Gutin você é o Gutin do futuro você não pode entrar no portal junto com a gente seu futuro é aqui mas pode ter certeza que quando a gente entrar no portal tudo isso vai mudar com um piscar de olhos ok? não é nem... talvez você nem lembre dessa conversa tá porque ela nunca existiu porque nunca a chumelada ficou destruída é meio loucura é paradoxo é um monte de coisa maluca é o futuro e o presente se misturando não faz sentido o Gutin peraí o que? o Batista ta vivo? o Batista ta vivo ainda ai e eu ta fazendo o que agora? ai ele tem uma grande fazenda de batata e a Moon Case? humm eu ta vendo ai ai cê sabe o que aconteceu né peraí 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 Gutin a Moon Case e o JB casaram? não Gutin que é isso humm casar não mas se tivesse 9 filhos como assim? como assim? Gutin não quero saber no futuro mas vambora 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 aqui vambora aqui o Gutin peraí peraí a coxa foi a direita e a esquerda nas duas só vambora aí hahaha galera acho que o Gutin galera ele ficou tanto tempo preso naquele armário que ele ficou doido hein cê viu? ele ta falando nada do nada sei ignorante hein vambora daqui galera ele já ta meio passo e trato de nossa perna pelo amor de deus vambora 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 então galera vamo voltar pelo portal mas antes vamo explicar a gente ta em 2115 e nesse mundo é o Nitug dominou o mundo inteiro e destruiu os chumelabs passando por esse portal a gente vai voltar em 2015 lá a gente vai ter que fazer um sistema de proteção pra evitar que o Nitug entre no portal pela primeira vez assim a gente vai trazer paz ao ano de 2015 porque de primeira vez o Nitug nunca conseguiu entrar na chumelabs ou seja nunca conseguiu ludibriar eu e o Mike a ponto da gente se matar e destruir a chumelabs ok? então a gente vai salvar o mundo isso mesmo meio confuso mas da pra querer um pouco né? da pra entender galera a gente tem que o mais rápido possível consertar isso e pra não perder tempo né moço sim então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que tenham gostado aqui de conhecer a chumelabs no futuro que é uma chumelabs bem destruída totalmente maluca se você gostou do vídeo deixa em favorito e a gente se vê no próximo episódio chumelabs né a gente ta vendo? é isso ai galera tchau 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 tchau